Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula exclusiva preparada por mim e pela nossa super equipe. Eu fico muito, muito contente em ver tantos universitários querendo aprender tudo para ter seu currículo aprovado nas melhores empresas. Passar dessa primeira barreira tem sido um desafio enorme para muita gente. Na verdade, a falta de conhecimento e de preparação para montar um currículo personalizado para chamar a atenção dos recrutadores é que tem feito muita, muita gente boa ser reprovada. Ou no pior dos casos, que nem recebe resposta das empresas. Manda aquele currículo, fica esperando meses, meses e nunca recebe uma resposta. E é por isso que nós preparamos essa aula com muito carinho e com o ar de mais, mais atualizado nos processos eletivos de estágio e de trainee para você descobrir exatamente o que é que você precisa fazer para montar um currículo impossível de ser ignorado. Então presta muita atenção, se liga, pega o papel e a caneta para você anotar bastante coisa e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar direito. Eu sou o Márcio Ferreira, eu sou mestre em administração e especialista em preparação para processos eletivos de estágio e de trainee. E eu também sou o criador do programa Segredo dos Estagiários. A metodologia e as estratégias desse programa já foram ensinadas a mais de 5 mil universitários. É incrível. Nós já fizemos eventos presenciais e online com um público imenso, com um índice de satisfação incrível. Só para você ter uma ideia, essas aqui são as empresas que alguns dos nossos alunos já passaram. Só para você ter ideia, Banco Itaú, Ambev, Votorantim, Nestlé, empresas gigantes que muita gente tem vontade de passar. Eu tenho certeza absoluta que você adoraria trabalhar em alguma delas. É incrível como o resultado desses universitários que seguem a nossa metodologia é positivo. Bom, vamos lá, que eu sei que você deve estar super curioso. Na aula de hoje eu tenho três grandes objetivos. O primeiro objetivo, te ensinar como os recrutadores avaliam o seu currículo. Segundo objetivo, como você vai fazer um currículo de destaque. E para isso eu vou falar das principais partes dos currículos. E em terceiro, como fazer seu currículo virar um imã de respostas positivas. É isso mesmo, depois que você descobrir o que mais erra e o que deve fazer para impressionar os recrutadores, você vai atrair um grande número de sim na sua caixa de e-mail. Você vai ver, é fantástico quando você começa a entender todo esse processo, começa a implantar e os resultados vêm. Só para você ficar tranquilo, o que eu vou te ensinar hoje vem de uma metodologia completa. Essa que eu chamo de segredo dos estagiários. Que mostra o passo a passo para você criar um currículo brilhante. Por isso, eu peço que você tenha muita atenção com tudo que eu vou te falar aqui. Até porque essa aula vai ficar por muito pouco tempo aberta e de graça. Bom, se você ainda ficar aqui até o final, eu vou te dar uma surpresa. Eu vou te dar um presente no final, que vai te auxiliar absurdamente em todo o processo seletivo, com dicas e estratégias muito, muito avançadas para convencer qualquer recrutador que você é o candidato ideal. Beleza? Vamos lá. Motivação total sem enrolação. Vamos começar. Para que você consiga não errar nada, eu peço que você tenha sempre a atenção em dois pontos cruciais em todo o processo seletivo. Primeiro, tenta pensar como os recrutadores. Se coloca no lugar deles, como se você estivesse avaliando alguém. Em segundo, você precisa entender o que eles realmente estão procurando no seu currículo. Eles não vão ler todo o seu currículo. Pode? Isso tira da sua cabeça. Esse que é o ponto. Eles vão atrás de informações importantes para aquele cargo. Informações que são extremamente relevantes para aquele cargo. Se liga nisso. Faz sentido? Show. Vamos embora. E claro que se você aprender essas duas partes, você nunca mais vai cometer os quatro erros trágicos que os recrutadores odeiam e que sempre te reprovam. E aí, de quebra, você nunca mais vai se sentir perdido. Perfeito? Não é isso que todo mundo quer? Então vamos lá. Chegou a sua hora de aprender e fazer um currículo de destaque, um currículo brilhante. Beleza? Se liga só. Há pouco tempo, nós realizamos uma pesquisa com 783 universitários de todo o Brasil. Uma pesquisa online. Onde nós perguntávamos sobre todas as dúvidas, medos, dificuldades por ficar a se prepararem para processo seletivo de estágio de treinio. O que chamou muito a atenção foi o grande número de pessoas reclamando que dentro das suas universidades, ninguém ajudavam eles nessa preparação. O que acabava fazendo com que eles tivessem muitas e muitas dúvidas e perdessem muitas oportunidades. Dentro desse cenário que a gente encontrou, nós utilizamos esses resultados das dúvidas e das dificuldades do pessoal para te mostrar como os quatro erros acontecem e como podemos resolvê-los. Beleza? Esses quatro erros, na verdade, são o acúmulo de cada um. Um vai acumulando dentro do outro até chegar na tua reprovação final. Assim como uma bola de neve que vai crescendo até ficar impossível de segurar e infelizmente chega para matar a tua carreira, não te permite ter dinheiro, tempo e, claro, acaba com os seus sonhos. E não é isso que a gente quer. Beleza? Então vamos partir para acabar com isso agora. Primeiro grande erro vem de não saber nem procurar entender como os recrutadores avaliam. Quais são os seus critérios, o que é importante para a vaga e para a empresa. Aqui a bola de neve já começou a descer a montanha. Se liga. Por você não saber o que eles querem, obviamente você não consegue analisar as vagas corretamente. Se é que você analisa a vaga, né? Eu estou falando isso só porque a maioria gosta de ler só aqueles pré-requisitos e já sai enviando dezenas de currículos. Isso é um erro, tipo, muito grosseiro. A empresa te dá várias informações valiosíssimas sobre o que ela procura nos candidatos, como é que é a sua cultura, o como espera que você se apresente para ela. Porque sem isso você vai ser muito facilmente reprovado. Beleza? E a bola vai crescendo, a bola de neve está crescendo. Já que você não conseguiu nem analisar bem a vaga, não tem a menor ideia do que os caras querem, você não consegue escrever seu objetivo profissional. E o pior dos casos, você vai lá no Google e escreve. O que escrever no objetivo profissional? E aí vai ficar assim. O meu objetivo é ser estagiário. Desenvolver competências, auxiliar no crescimento da empresa, sei lá, vencendo os desafios e blá, blá, blá. Cara, você está maluco escrever uma coisa assim? O objetivo profissional já fica ali no começo do currículo para nem dar trabalho para o recrutador continuar lendo aquelas próximas bobagens que você vai escrever. O cara já te elimina ali, ele já te corta ali. E aí, é claro, chega o gran finale para acabar de vez com as tuas chances. Se você não sabe o que os caras querem, não sabe como analisar a vaga, não sabe o seu objetivo profissional, é claro, não tem a menor noção de escrever no restante do currículo. Começa a ficar um bando de informação desencontrada. E aí você cai no erro de achar que lotando o seu currículo, você vai ser chamado. Aí você deve pensar assim, pô, eu vou escrever tudo, porque com certeza eles vão aproveitar alguma coisa, e aí caso eu seja chamado para uma entrevista, eu vou lá e tento a sorte e resolvo. Cara, se liga só. Sair escrevendo tudo o que você já fez na vida de maneira aleatória, somente pensando no que você acha importante, cara, não surte efeito nenhum positivo na tua avaliação. Um currículo cheio não quer dizer nada. Se você não estiver falando o que o recrutador quer escutar, já era. Lembra que eu te falei isso lá atrás? Se coloca no lugar do recrutador. Se ele quer escutar A, fala A. Se ele quer escutar B, C e D, você fala B, C e D. Não fala nada diferente. Agora presta atenção. Eu vou mostrar os maiores resultados dessa pesquisa para vocês terem ideia do que eles mais têm dúvida. E eu tenho certeza que muitas dessas dúvidas você também tem. Então presta atenção nisso aqui. Bom, nesse gráfico aqui nós já podemos ver logo de cara expressivo número sobre o que os recrutadores estão procurando no currículo e o que escrever no objetivo profissional. além disso, tem dúvida no que escrever de cursos, softwares que já toca naquele ponto que eu falei de sair enchendo o currículo e de não seguir uma lógica conforme o teu objetivo. E depois, claro, vem a parte importantíssima de quem já teve alguma experiência profissional ou experiência em empresa júnior. Como eu me propus fazer uma aula para te ajudar, eu vou resolver essas quatro dúvidas do pessoal e você nunca mais vai cair nelas. Beleza? Se liga só. Então vamos lá. Primeiro, o que os recrutadores estão buscando no seu currículo? duas coisas fundamentais se você tem as competências necessárias para assumir o cargo e se você está alinhado com a cultura da empresa. É, é isso aí mesmo. Alinhado com a cultura da empresa é um fator diferencial nos currículos. Ninguém nunca te falou sobre isso, né? Bom, que bom que você está aqui então, que você agora já vai aprender, vai arrebentar. Se liga só. As suas competências são os seus conhecimentos e habilidades. É com isso que você consegue mostrar a eles que tem as qualificações relevantes para a vaga. Por isso a importância de, primeiro você vai entender o que a vaga está requisitando para depois você começar a escrever o teu currículo. Você vai selecionar o que escrever em cada uma das partes do currículo a partir disso. Beleza? Quanto à cultura da empresa, quer dizer quais foram as suas atitudes. Como você consegue mostrar no seu currículo que tem atitudes alinhadas com a cultura da empresa. Se liga só nisso. Tem empresas que valorizam, por exemplo, a proatividade, a criatividade, a capacidade analítica, dentre, sei lá, dezenas de outras características que você pode mostrar que tem ao longo do teu currículo quando você conta as suas experiências profissionais, empresas júnior, experiências acadêmicas ou até mesmo cursos que você tenha realizado. Bom, o que escrever no seu objetivo profissional? O maior erro, claro, porque a galera não sabe, é escrever o cargo que você está concorrendo. Não é o cargo, é a área que você deseja atuar. Quando você define a área que quer atuar, você consegue orientar todo o restante do seu currículo para mostrar que tudo o que você fez tem relevância para aquela área. E isso implica dizer nos seus cursos, na sua formação acadêmica, nas suas experiências profissionais, em tudo isso. Beleza? Faz sentido isso? Então vamos lá. Por que a gente entra nessa dúvida importantíssima? O que escrever na parte de cursos extras e conhecimentos de software? Ah, Márcio, quanto mais melhor, vou colocar software de tudo que eu já sei na vida. O Windows, Internet, Facebook, Instagram, vou encher aqui, porque eu sei muito. Cara, pelo amor de Deus, cuidado. É claro que eu estou brincando nesses exemplos, mas algo que é muito comum é o pessoal escrever assim, pacote Office intermediário. Cara, você sabia, só para você ter uma noção, você sabia que o Office tem pelo menos nove programas neles? Não é só o Word, Excel e PowerPoint, não. Agora, me diz uma coisa, você sabe mexer, por exemplo, no Access, no Vizio? Então cuidado com o que você escreve, porque eles vão te testar, você tem que ser bem específico. Se você sabe bem Excel, coloca Excel avançado. Se você sabe mais ou menos PowerPoint, coloca PowerPoint intermediário. Você não pode mentir nisso, porque várias empresas fazem testes, até testes surpresa, para saber se você sabe realmente. Então cuidado. Além disso, obviamente, você precisa citar softwares específicos para a sua área de atuação. Tranquilo? Se liga, em relação aos cursos, outros cursos complementares extras, assim como esses cursos que você já fez, é muito comum que ao longo da faculdade a gente procure novas áreas para conhecer e tudo mais, a gente faça diversos cursos, é normal isso. Mas você precisa ter muito cuidado quando for escrever isso no seu currículo, já que nem todos os cursos são relevantes para a área que você está concorrendo. Lembre que você precisa montar um currículo bem focado na área e na vaga que você está concorrendo. Beleza? E agora vamos para a quarta maior dúvida. O que escrever nas experiências profissionais? Essa aqui é importantíssima, então presta atenção. É muito, muito comum ao escrever de qualquer experiência que a gente já teve, e isso serve também para as empresas júmeras, muito cuidado, que a gente coloque as atividades que a gente fazia pensando sempre o que era importante para a empresa anterior, para a empresa que a gente trabalhava. E é aqui que você vai modificar, você vai fazer uma mudança que vai chamar a atenção com um verdadeiro profissional. Todas as atividades que você realizou, as responsabilidades, os resultados expressivos que você teve, você vai contar pensando sempre como aquilo poderia ser relevante para a área que você está concorrendo. É pensar sempre como isso pode ser útil para a empresa que você quer entrar. Quer ver só um exemplo simples? Digamos, digamos, que você trabalhasse com... Você trabalhou já com planejamento e controle utilizando Excel. Um exemplo simples mesmo, só para você ver como isso faz diferença. Você trabalhava lá com planejamento e controle no Excel e agora vai concorrer a uma vaga que pede que você tenha noção ou experiência com indicadores. Algo que é muito comum hoje em dia. O que você acha que deveria escrever na sua experiência? Planejamento e controle? Ou será que ficaria melhor se você escrevesse? Responsável pelo controle de indicadores de gestão. Não ficaria muito mais profissional? Não valorizaria muito mais o que você já fez? Não chamaria muito mais a atenção dos recrutadores? É isso. Você conversa com os recrutadores a partir do que eles te pedem. Esse é o grande ponto que te tira daquele bolo de candidatos iguais que sempre fazem aquela mesma porcaria de currículo igual. Beleza? Você precisa sair desse meio comum e passar a ser um destaque. Você precisa falar a língua dos recrutadores. E realmente você precisa ser visto como um candidato ideal para a vaga. Só assim você vai conseguir os melhores resultados e começar a ser aprovado. São estratégias simples e que vão te dar um retorno muito, muito rápido se você eles aplicá-los corretamente. Eu te mostrei lá no começo as mega empresas que os nossos alunos da última turma conseguiram ser aprovados. E eles não foram aprovados só no currículo não. Eles passaram todas as etapas, todas. Eles já estão trabalhando nessas empresas. E eu tenho certeza, certeza absoluta que você também quer isso. E é por isso que eu quero muito começar a te contar a surpresa que eu preparei para você. E aí E aí O que é isso?